Pertinho, pertinho, pertinho Pertinho, 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 muito longe, muito longe Comem as cenouras, au, au, au Todos os coelhos se viram e se vão Comem as cenouras, au, au, au Todos os coelhos se viram e se vão Pertinho, 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 muito longe, muito longe Pertinho, 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 muito longe, muito longe Jogam muitos beijos Todos os coelhos se viram e se vão Jogam muitos beijos Todos os coelhos se viram e se vão Papai dedo, papai dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Mamãe dedo, mamãe dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmão dedo, irmão dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmã dedo, irmã dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Bebê dedo, bebê dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Papai dedo, papai dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Mamãe dedo, mamãe dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmão dedo, irmão dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmã dedo, irmã dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Bebe dedo, bebe dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? A coruja tem olhos redondos, olhos redondos, a coruja tem olhos redondos. A girafa tem pescoço alongado, pescoço alongado, a girafa tem pescoço alongado. Todos os animais são diferentes, cada um tem sua forma e sua cor. O elefante é muito grande, é muito, muito grande, o elefante é muito grande. O ratinho é tão pequeno, é tão, tão, tão pequeno, o ratinho é tão, tão pequeno. Todos os animais são diferentes, cada um tem sua forma e sua cor. Todos os animais são diferentes, cada um tem sua forma e sua cor. Sua forma e sua cor. Borboletinha Borboletinha tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Poti poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau Pau-pau Borboletinha tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Poti poti poti, perna de pau Poti poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau Pau-pau Borboletinha tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Poti poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau Olho de vidro e nariz de pica-pau Olho de vidro e nariz de pica-pau Pau-pau Borboletinha tá na cozinha Borboletinha tá na cozinha equilibra Borboletinha tá na cozinha Borboletinha tá na cozinha Lá klare já Epo Itai-tai-e Epo Itai-tai-e Eu tenho um talharim, um talharim Que se mexe para cá e se mexe para lá Todo emaranhado com um pouco de azeite Um pouco de sal e dou para você Um talharim, um talharim Eu tenho um talharim, um talharim Que se mexe para cá e se mexe para lá Todo emaranhado com um pouco de azeite E um pouco de sal e dou para você Um talharim 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 Um talharim